Vamos falar de assunto sério hoje? Pote de cozinha. Aquele que você usa pra colocar uma sobra de alimento dentro da geladeira. Gente, esse aqui que eu tô gostando é bonitinho, né? Mas geralmente a gente tem aqui, ó, um monte desse, desse aqui, chega a cair, né? E se a gente não parar de vez em quando pra dar uma olhada nisso e ver o que que já tá muito velho, o que que de repente tá rachado, quebrado, o que que de fato vale a pena manter dentro da nossa cozinha, né? A gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Vai deixar os potes da vizinha que veio com bolo e não devolve. Então é hora de avaliar pote sem tampa, tampa sem pote. Muitas vezes a gente tá com isso, com as coisas que não tão casando, né? O potinho com a determinada tampinha. Ou tem tampa de mais, pote de menos. É hora de casar todos eles e ver o que realmente tá valendo a pena manter dentro da sua casa. E tira todo o resto, todo o resto. Eu garanto pra você que vai ficar bem mais fácil de você organizar os seus potes, sabe? Então você pode manter, ó, todos os potes empilhados com tampa do lado ou pode manter eles já fechadinhos pra não perder a tampa. Eu gosto muito dessa opção, tá? E deixar tudo organizado, né? Pra que você, na hora que você for pegar aquela comida, aquela sobra de comida ou algo pra congelar e for procurar um pote, você não fique horas procurando um pote que de fato tenha uma tampa, né? Já deixa tudo casadinho. Eu acho perfeita essa dica. E ó...